Morar aqui em Coquelândia desde que eu nasci e a minha profissão mesmo é ser quebradeira de coco. Sou filha de quebradeira, neta de quebradeira. A comunidade de Coquelândia ela é grande e aí nessa região tem bastante babassu. A maioria das mulheres são quebradeira de coco. Elas ajudam, quebram coco e ajudam na renda de casa. Quebradeira de coco elas são unidas. É mais do que companheira de trabalho. Toda vida a gente se ajuda. Chega uma companheira e diz, hoje eu queria juntar uma carrada de coco para me trazer. Como é que a gente faz? A gente junta todas aquelas mulheres do grupo, aí a gente vai lá. Se nós for três mulheres a gente junta até oito sacos de coco, saco grande que a gente bota. Aí a gente quebra o dia todinho. A gente torra ele, faz azeite, faz óleo. Aí desse azeite a gente tempera, a gente faz sabão e aí por diante. Meu trabalho de quebradeira de coco é que me dá renda para cuidar dos meus filhos. Desde a comida até o remédio, a roupa, o calçado e tudo. Criei meus sete filhos sozinho. A gente sobrevive praticamente disso. Isso para nós veio através da Suzana. Para nós ela veio no momento certo, na hora certa, nos ajudou. Na verdade, 99% do que a gente precisava, ela ajudou. Eles compraram o terreno, construíram a unidade, eles doaram forrageira. A gente tem forrageira de triturar o coco, a gente tem cadeiras, a gente tem ventilador, armário de botar documento, a gente tem partilheira. Aí a gente ganhou isso tudo. A Suzana é uma parceira indispensável na vida de quebradeira. Orgulho? Rapaz, eu já disse que eu me sinto a presidente do Brasil quebrando coco. Depois da hora que eu me reúno com meus filhos, é o melhor momento da minha vida, é a hora que eu estou sentada quebrando coco. Tenho muito orgulho. Por isso que eu sempre digo, eu nunca tive vergonha de dizer em lugar nenhum, nem para ninguém, que eu sou quebradeira de coco, porque eu sou quebradeira de coco com muito orgulho, com muito amor.